. . . . . . Coelho Malta, bom dia! Vamos lá então para mais um Lisboa Fátima, mais uns caminhos de Fátima em BTT aqui com o pessoal do costume. Hoje, à chegada a Minde vamos fazer, em princípio, um novo trilho que eu é a primeira vez que vou fazer, mas que, ao que parece, é bastante desafiador, tem ali uma subida bastante dejeitosa e apanhamos algum empedrado. Vi isto no canal de um amigo, que é o O Darling, que vos aconselho também a seguirem, e olhem, vamos lá tentar fazer mais uns Caminhos de Fátima em BTT. Bora lá arrancar, são 7h20 da manhã. Entretanto, ao passar aqui por o Parque das Nações, há aqui muita gente, muita gente a tirar fotos ao nascer do sol, aqui com a Ponte Vasco da Gama, fica muito bonito, e houve aqui um fotógrafo, que nos gravou para tirar uma fotografia, nós obviamente que acedemos, vou colocar aqui o endereço, onde vocês podem ver as fotografias deste senhor, o senhor José Manuel Costa, e esta foto ficou espetacular. Portanto, Costa José Manuel, fotografias no Instagram, aqui da Ponte, olhem só para isto. Bem pessoal, estes passadiços estão um espetáculo. Bem pessoal, estes passadiços estão um espetáculo. Música Acabámos de fazer aqui os passadiços da Frente Ribeirinha, os passadiços ribeirinhos e digo-vos uma coisa, desde o Parque das Nações até à Póvoa de Santa Iria, venham fazer estes passadiços até à Póvoa porque é bastante agradável mesmo. Bem pessoal, estamos a chegar agora à Vila Franca, vai ser a altura de comer qualquer coisa, porque temos ainda muitos quilómetros de frente, para aí mais 110, mais coisa menos coisa. Mais o quê? A altura para comer aqui a Sandocha, aqui em Vila Franca, e para depois seguirmos caminho, e a próxima paragem vai ser em Valada. É quase uma hora para almoçar vocês. Muito à boa papá! Bom, e agora já com a barriguinha cheia, já temos aí combustível para chegar até a Valada e depois até Santarém. É Santarém? Vai ser o almoço habitual! Pessoal, estava a ver que vinhamos por aqui e não vinhamos ao Sepá de Lama. Olhem para isto! Olhem! Olhem por acaso está a Póvoa! Ai, aqui! Ainda não tinha visto esta parte! Bom, temos que ir ao banho! Está bom, está bom! Está bom! Está bom! Não foi lá atrás, foi aqui! Ah pois! Hã? Pois é! Pensavas que vinhas para aqui e que não vavas com um bocadinho de lama! Estive agora a parar ali numa poça de água, dar um bocadinho de banho aqui à bicicleta porque isto ficou com uma lama que é um bocadinho espessa e dava-me cabo da transmissão toda. Portanto, agora a ver se encontramos aí uma bomba de combustível, a ver se conseguimos tirar mais lema aqui das bikes! Agora tem buzina! E aí tem ah eu que estava querendo! Eu vou diria cada um dos por centavo! Não trate, mas não trate, não diese peixão! A isso é muito importante que tinham com cuidado aqui organized! Mico parece difícil até que não faça a água pode aumentar nem um bora a água! Esse é um dinheiro aqui que �a boa! Estamos a chegar à rodada mas hoje não vamos fazer uma grande paragem porque já perdemos dali algum tempo a tirar a lama das bikes, portanto vamos optar por seguir em direcção a Santareia. Estamos agora aqui na praia fluvial de falada, hoje não parámos para tomar o habitual cafezinho para poupar um bocadinho de tempo, para recuperar o tempo que perdemos por causa da lama. Portanto, vamos andando. Ficamos com o bike limpinho agora. O António tem vindo sempre à frente. Estamos quase, quase a chegar a Santarém, já estamos aqui ao pé do aeródromo, agora vem a subida para Santarém, a primeira do dia, podemos dizer assim, já que é a partir daqui desta zona que se começa a fazer todo o acumulado dos caminhos de Fátima. Começámos então agora a subida para Santarém, já estamos mesmo mesmo a parar. Começámos então agora a subida para Santarém. para a hora de almoço e também já precisamos, porque as pernas também já começam a pesar. para entrar em Santarém, aqui está. Chegámos a Santarém, agora é abastecer. Vamos lá. Como é que é Miguel? Cá estamos, mais um dia. Já está aqui o abastecimento. O abastecimento sim. Eu sei que isto não é comida assim saudável, mas também, para o que nós estamos a fazer, isto cama-se tudo num instante. Já na primeira subida. Bem pessoal, depois do Almoçinho vamos lá começar a subir essa aérea. Agora vem aí o acumulado todo. É Miguel, vamos lá para aqui. Vamos agora para tirar a foto da praxe. É pena que as bicicletas não são todas bonitas. Há aqui uma ou duas que se safam. A subidinha dos moinhos. Faltam 35 km para chegarmos a Fátima e agora vamos à subida que eu considero talvez a pior destes caminhos, que é a subida dos moinhos. Esta juntamente com a do Cuvão do Coelho são duas subidas bastante complicadas para quem faz aqui os caminhos de Fátima ainda por cima, quando já trazemos cento e poucos quilómetros nas pernas. Vamos lá então fazer a subida dos moinhos. E até lá a cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está feita esta subidinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro que você vai seca para ver o cabra. Nós, quando vimos olhos d'água, acho que subimos esta, não é? Não, acho que agora foi isto, agora é isso, agora é isso, agora é a vida, então é isso. Bem, temos aqui esta subidinha, que é bastante ceitosa, antes de virarmos para o tal trilho, que é a primeira vez que vou fazer. Mas esta subida, mete aqui 13, 14, 15%, tranquilamente. Tranquilamente. Tem água? Não, não. Agora cá estamos, no tal trilho, que eu vos tinha falado, que o Sérgio Santos me passou. Vamos lá ver o que é que isto está. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenho que vos trazer para aqui, para vocês fazerem um entranhozinho para o JO Tour, senão, andam sempre à direita. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está feita, meus amigos, foi uma subida bastante técnica mas porreirinha. E pronto, só falta esta, a subida do Cuvão do Coelho. Estamos a chegar às eólicas já, portanto já devemos estar mais ou menos a 10, 11 km de Fátima. Está tudo em alta, para vocês? Por acaso, olhem, por acaso diziam que ia estar um tempo encoberto, está um calor, está bom, por acaso. Bem Malte, já chegámos, aqui a Fátima. São 4h43. Mais uma vez, mais uma viagem aqui em direção a Fátima. Esta deve ter sido a minha 14ª vez a fazer os caminhos de Fátima. Então, o que é que vocês acharam aqui da Valtinha? Aquele trilho da pedra, o que é que achaste? Fátima, foi difícil, mas fecho, fecho. Devagarinho, nas calmas, é muito técnico, mas fecho. Valtinha, então já sabem, façam like aí no vídeo, subscrevam o canal, partilhem e vamos-nos encontrando por aqui com mais vídeos como este. Um abraço. Um abraço.